O que quer dizer, teu amor? Não existe tradução Uma graça de Maria Fez um X na tua mão Cada dia mais amada Essa menina, essa mulher Cada pétala tirada Vira mais um vem me quer E tudo que você sonhar O teu sonho mais feliz Qualquer dia vai virar realidade E quando você precisar Nos momentos mais difíceis de enfrentar Terá sempre um outro amigo Pra você se aconchegar Minha rainha Minha estrela encantada Você é iluminada Vemos raios da paixão Minha rainha Fada mãe, fada madrinha Nos teus olhos Deixa adivinhar O que diz teu coração Escrevi teu nome no papel E depois juntei o meu Pra você saber Que eu nunca estar sozinha Mas não cabe tudo em um papel Porque é grande demais O amor que eu tenho Por você Rainha Minha rainha Minha estrela encantada Você é iluminada Pelos raios da paixão Minha rainha Fada mãe, fada madrinha Nos teus olhos Se adivinha O que diz teu coração Quanto mais o tempo passa Mais bonita você é Uma luz te acompanha Onde você estiver Nosso amor é desse jeito Tão sincero e natural Eu te guardo aqui no peito Num lugar especial Minha rainha Minha estrela encantada Você é iluminada Pelos raios da paixão Minha rainha Minha rainha Fada mãe, fada madrinha Nos teus olhos Se adivinha O que diz teu coração Escrevi teu nome no papel E depois juntei o meu Pra você saber Que o mundo está sozinho Mas não cabe tudo Num papel Porque é grande demais O amor que eu sinto Por você Rainha O que diz teu coração O que diz teu coração Cura em mim Onde você está inventada E depois juntei o meu E depois juntei o meu Amém.